Vivo esperando Vivo esperando e procurando um trevo no meu jardim Vivo esperando e procurando um trevo no meu jardim Quatro folhinhas nascidas ao lé Me levariam pertinho do céu Feliz eu sei o que o trevo faria E ela voltasse pra mim Vivo esperando e procurando um trevo no meu jardim Vivo esperando e procurando um trevo no meu jardim Vivo esperando e procurando um trevo no meu jardim